Sei criar minha liberdade Onde quer que eu vá, me envolve Sei que cê sabe, então não me trave A madrugada me invade, me solta O que cê vai fazer, o que cê vai fazer Se tu não me vê no que você vê Vem me conhecer pra depois dizer Vai, me mostra O que cê vai fazer, o que cê vai fazer Se tu não me vê no que você vê Vem me conhecer pra depois dizer Eu vou pra rua como for Aprender a me virar Eu vou fugir de onde estou Viver pra sonhar Se for pra sair, partiu É bom pra variar Às vezes me sinto sozinho Vem me encontrar Amanhã não dá Nem me acorda, não Eu passo mal de vez Com o coração no chão, não Também não me encontraram lá Mas sobra pra sentir mais dó Às vezes dá, eu sei então Vem falar a verdade de uma vez Sei criar versões de amor Eu vou pra rua como for Aprender a me virar Eu vou fugir de onde estou Vou viver pra sonhar Tenho muito pra mostrar Que você não viu Vai ficar ou desistiu A noite é minha amiga Às vezes inimiga Nela escolho quem eu sou De forma criativa Como um artista Espalhando o seu amor O que cê vai fazer O que cê vai fazer Se tu não me vê no que você vê Vem me conhecer pra depois dizer Vai me mostrar O que cê vai fazer O que cê vai fazer Se tu não me vê no que você vê Vem me conhecer pra depois dizer Eu vou pra rua como for Aprender a me virar Eu vou fugir de onde estou Tu viver pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Na 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 Se inscreva no canal